Uma boa noite pra vocês. TV Bandeirantes Piracicaba, canal 28. Jornal da Noite, oferecimento Toyota. É assim que o mundo roda. Melita, especialista em café. E Benji, Banco do Estado de Minas Gerais. Bavara, a primeira Premium Beer do Brasil. Para quem se contenta com o mundo. Apresenta... No ano que vem, 1995, nós teremos uma grande festividade internacional. Porque o cinema estará completando o seu centenário. Faz 100 anos que o cinema foi efetivamente inventado. E convertido como na mais popular arte. Na mais popular diversão de todos os tempos.